Olá, um dia depois da divulgação dos áudios dos grampos que mostram conversas do ex-presidente Lula operando para interferir na Lava Jato, entidades da magistratura e do Ministério Público saíram em defesa do juiz Sérgio Moro. O próprio coordenador da Lava Jato emitiu um novo despacho em que sustenta a legalidade de sua decisão de levantar o sigilo nas interceptações telefônicas inclusive na conversa entre Lula e Dilma Rousseff. A discrepância entre os horários do fim da interceptação determinado pelo próprio Moro e a conversa entre Lula e Dilma de cerca de duas horas é o ponto mais frágil da atuação do juiz. Ele disse não ter reparado nos horários o que fragiliza sua posição justamente no momento de ataque mais agudo do governo e do PT à sua atuação Por isso, a decisão institucional de entidades ligadas à magistratura e ao OMP de defender Moro funciona como um contraponto aos ataques ao juiz, que continua recebendo apoio nas ruas O ministro do STF, Celso de Mello, e o procurador-geral da República, Rodrigo Janot também repudiaram as tentativas evidenciadas pelos áudios de interferir nas investigações da Lava Jato Esta e outras informações no Radar Online em veja.com